Vamos, vamos, Corinthians, esse jogo devemos ganhar. Vamos, vamos, Corinthians, esse jogo devemos ganhar. Vamos, vamos, Corinthians, esse jogo devemos ganhar. Vamos, Corinthians, esse jogo devemos ganhar. Vamos, vamos, Corinthians, esse jogo devemos ganhar. O pau vai quebrar, se o Corinthians não ganhar O pau vai quebrar, o rema, 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 rema do Falo do Cúdus tricolor, tricolor é vingarista Falo da fula do Santista, se o Santista não corresse Falo do Cúdus palmeirense, se o Corinthians não ganhar Olha, 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 olha o Palma é oился. Ú Gentilão do Pan, o São MOI NO SIBÃO E o nosso coração, salve o Corinthians E a missão de Mães, oh, oh, oh Tu és orgulho, os exportistas do Brasil Poró, poró, poró Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão E o Brasil inteiro, que só se for a missão De não, de não, de não O Corinthians sempre atarece É o Brasil inteiro, que só se for a missão Ai, o Brasil inteiro, que só se for a missão Côrita, 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 Côrita Timão, Timão, Timão Timão Eu sou o campeão da FIA, eu sou o campeão da FIA, tipo, tipo! Vamos, turismo! Vamos! Eu sou o campeão da FIA, tipo, tipo! Vamos, 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 meu timão! Vamos, meu timão! Vamos, turismo! Aqui tem um bando de louco! Louco por ti, Corinthians! Aquele que acha que é foco! Eu vivo por ti, Corinthians! Eu canto até ficar louco! Eu canto pra gente mudar! Vamos, vamos! Vamos, vamos, meu timão! Vamos, meu timão! 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 Simão! 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 Timão! Timão! A semana inteira me vem esperando Pra te ver Corinthians, pra te ver jogando Quando a gente ama, não é de esforço Pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar Não é brincadeira, vou neste meu bando Bando o golpe dele, tem que desprender Amor a camisa, trocou o Corinthians Tem copelo, tá copelo, tá copelo, tá Só é barato, 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 só é barato! Tchau! 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 Vamos, vamos policia. Vamos, vamos policia. É esse jogo que ele se derrata. É esse jogo que ele se derrata. É esse jogo que ele se derrata. Vamos, vamos, polígians! É esse jogo que ele se derrata. Vamos, polígians! Vamos, polígians! Vamos, polígians! Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.